Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo ótimo. Gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem bacana aqui no canal, que eu vim trazer nesse vídeo para você aí do outro lado, os perfumes mais recentes lançados pela Avon, que eu tenho certeza que iriam fazer muito sucesso na coleção de vocês aí do outro lado. E são os últimos lançamentos que eu me apaixonei e que estão de ótima qualidade. São perfumes que eu super amei e que eu tenho percebido que a Avon tem se esmerado cada vez mais e mais a trazer qualidade. Não que ela não tenha trazido antes, só que agora parece que ela está com mais ênfase no negócio. Parece que ela está com mais fogo nos olhos, né? Já que a concorrência está cada dia mais apertada. Então a Avon tem sim que trazer quanto mais melhor coisas boas para nós. Principalmente que a gente sabe que a Avon tem qualidade, tem preço justo. Não é nem que seja mais barato, mais caro, o preço é justo. Então nesse vídeo eu vim trazer para vocês quais foram os últimos lançamentos da casa que eu super aprovo, que eu super recomendo e que valem muito a pena você ter aí na sua coleção, porque são de qualidade. Mas antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e conhecer essas dicas que eu vou trazer nesse vídeo para você que me acompanha aí do outro lado. Então vamos lá. O primeiro que eu super indico, gente, é o Luminata Magnifique. Isso, gente, esse perfume é muito bom, maravilhoso. Em relação ao tradicional, esse daqui tem mais projeção. O tradicional fixa horrores, tanto quanto esse. Porém, o tradicional, só o Luminata, ele não tem uma projeção gigantesca. Já esse daqui projeta muito bem. Ele é maravilhoso. Então, um dos que eu já começo aqui o vídeo indicando para você é o Luminata Magnifique. E ele tem resenha aqui no canal. Basta você conferir, tá bom? Então, ó. Maravilhoso. Um floral digníssimo e muito bom. Próximo. É esse daqui que tem um nome gigantesco, que muita gente está assim, né? Que é o World Flowers Night Orchide. Esse perfume é maravilhoso, que é um floralzão. Esse daqui já é meu backup. Já até tirei da caixa. Ô, tá igual. Mas a gente tem que ver se veio tudo direitinho, né? Então, esse daqui é o meu backup. O meu outro está lá, que eu estou usando. E ele é simplesmente maravilhoso. Eu adoro esse perfume. Muito bom. Então, ó. Esse bonitinho aqui, mega aprovado. Tenho certeza que você aí que ama florais e ama orquídea vai se apaixonar por esse bonitinho aqui, ó. Super recomendo. Próximo. Super recente e mega bem recomendado para você que me acompanha, que é o Farway Glamour. Que é um puro glamour mesmo, gente. É um perfume sofisticado, elegante, boa fixação, boa projeção. E todos eles, gente, têm preço acessível. Até porque, quando você encontra o preço cheio do perfume, ou seja, quando eu digo preço cheio, é aquele preço que está completinho, sem descontos. Você encontra, mas a maioria das vezes, a Avon está com promoção. Então, é muito difícil você comprar um perfume no preço cheio. Eu só compro na promoção. Então, são preços justos por perfumes de muito boa qualidade. Então, mais um que eu super indico é o Farway Glamour. Maravilhoso. Então, é isso, gente. Esses foram os últimos... Últimos, não. Foram os lançamentos mais recentes da Avon Brasil, que eu super recomendo para você que me acompanha aí do outro lado. Luminata Magnifique, War Flowers Nigel Child e o Glamour, o Farway Glamour. São três perfumes de excelentes qualidades, lançados pela Avon mais recente aqui no Brasil. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.